Vai gravando Uou! Oi Sara, dá oi para a Sara Não, dá oi para a Sara, câmera Oi, câmeras, oi Gente, onde eu estou hoje? Eu estou hoje no Shop Estação porque hoje eu vou gravar um daily vlog com o rei dos daily vlogs Cristian Figueiredo vai estar aqui Belo Horizonte Como eu conheci ele, cara? Vai apresentar aqui Oi, meu nome é Esdras Estou sendo filmado E ai, é o daily vlog do Joshua Gente, eu estou aqui no Shopping das 7 horas agora são 10 só agora eu consegui pegar a futia para eu poder ver o Sr. Cristian Figueiredo Nossa, que fraco! É, 25 horas E sem contar que ele está acordado desde ontem e não dormiu A gente pegou a fita aqui 10 horas Sendo que o Cristian vai... O Cristian vai estar aqui 4 horas da tarde Ou seja, vai ficar o dia todo aqui e eu já estou com fome E eu estou gripado também, se vocês não me entenderem eu coloco legenda Espera aí Tem esse biscoito aqui que ninguém conhece Tem esses que conhecem lá Merchan Merchan Ou não, já pensou a pareça Ó, eu sou o Guê Turístico da Lojas Americanas E aqui vamos ver Troqueira de Natal Ali temos uma árvore de Natal Pode vir Aqui vemos uma boneca feia Sim Vamos a ver Aqui nós vemos uma criança faminta Eu não sei que produto é esse Vamos seguindo O que você pode ver é essa árvore de Natal que foi colocada aqui ontem E esse sou eu Vamos a ver O meu Guia Turístico É o meu Guia Turístico Nós vemos Isso não pode ver não Aqui nós temos um árvore de Natal É porque o Natal está chegando Aqui nós vemos Não, não temos nada Cuecas Tô vendo Oi, como vai você? Américano Isso Mas enfim, eu acordei 5 horas da manhã Aí na hora que eu tomo banho que eu vou lá e tô pronto começa a chover Aí eu não vou pro ponto E isso o Esdras a Sara e a Júlia aqui eles tava Eles já tava tudo aqui no shopping já Aí eu cheguei Eu fui pra fila Aí uma mulher que não tem nada a ver com o evento aqui Ela começou a falar Certo? Você não vai entrar na fila? Não, não, não Não, não Aí eu deixei pra lá Eu fui pro final da fila De novo Eis que estou no shopping na Americanas Aí de um lado eu vejo um super homem todo esquisito meio feio E do outro lado o homem de ferro Aquela Como é que chama? Iron Man Avengers Avengers A ver... Traga esse daqui Isso é... O... Não Onde você falou? Que isso daí? Põe ele Joga fora Joga fora Agora eu vou filmar Olha aí Olha que boneco escroto Aperta Onde que funciona? Tá amassando numa cabeça Olha que coisa escroto Aí você gira ele Ele dá... Ele dá... Su... Quanto? Josh Não, não, não Coloca isso aqui velho Miga, arrasou amiga Arrasou? Nossa, ela sem a carta Tá mesmo? Gente, aí a gente... A gente muda o negócio Aí vamos ver um cosplay direitinho no... Capitamento Agora Tá... Tá... Gente, não dá Não dá Não dá Do nada tem um Hulk atrás de mim aqui Socorro Cheguei, 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 cheguei Cheguei, 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 cheguei Tá, acho que tô chegando Tô chegando Tô chegando Oh, meu Deus O Hobbit Oh, meu Deus O Sonic Gente, eu amo o Sonic, tá? Só pra... Só pra apostar Gente, eu tenho uma pergunta aqui pra nossa querida amiga Sarah Sarah, você está bem? Tô óptima Gente, agora... Agora deve ser... Meio dia E tipo, a gente tá aqui... Um monte de gente aqui Um monte de gente aqui Ele gosta, eu gosto Pra ligar o esguinete Oh, aqui tá bom pra caramba Tá Tem uma coisa que aqui tá... É bom Esse aqui que é bom, ó Esse aqui é... Comprou o livro hoje Já tá lendo Eu tenho que arranjar alguma coisa pra fazer Durante quatro horas Eu já li o livro Eu tô com isso, ó A oitaca Oi 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 O que você quer falar? Eu tô lendo o primeiro livro Pra passar o tempo Você tem que falar isso Não te ouvir É bom que eu tô gravando isso Eu estou lendo o primeiro livro pra passar o tempo Isso Para de tampar a boca, ok? É que momento que era pra eu estar autografando O segundo livro só que tá emprestado pra minha prima Aí como meu primeiro livro também não autografado Eu vou trazer... Vou trazer aqui Eu vou gravar isso Olha o meu E eu sei que eu não tenho livro Então, vou arrumar o livro também Eu não tenho autografado Não O importante aqui é poder abraçar o príncipe do outro Que solto Vai ser até aqui E da barracia Gente, eu tô aqui no chão Porque eu cansei E passou... Passou um povo aqui falando Dando algumas informações O Cristian só vai autografar o segundo livro Então, ó Porque é lançamento E tudo mais Só vai autografar o segundo livro Só vai entrar o povo que tiver com o segundo livro E eu falei com vocês que o meu livro tá emprestado pra minha prima Só tô com o primeiro aqui E tipo, velho, eu preciso conversar com o Cristian E tem a minha amiga aqui do lado também E ela é doida pra tirar o Cristian Então... Sei lá A gente tá meio... Sei lá, a gente tá meio triste aqui Meio triste aqui A gente vai ver o que acontece Vem, olha isso aqui Essa espinha Olha essa espinha Olha isso aqui, velho Já apareceu no meu nariz Aí aparece essa aqui do metro Imagina só a espinha Nasceu trijosa dessa espinha Ia ser doida Nasceu trijosa da minha espinha Mas enfim, a gente tenta Se não der, não deu A gente tá deitado no chão Igual o mendigo Isso aí, olha o cabelo estúdio Isso aí é a Juna que passa pra gente Agora o PT Tchau Fala aí Que é eu, mano Joshua Vai tentar bater o meu recorde de galopeira De 22 segundos Que... Não vai ser batido Vai lá, cara Do nada o povo aqui Reúne e começa a fazer galopeira Pera aí Vou respirar Uma música Não, não Não, não Apareceu um dedo Pega o 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 dedo Caramba Caramba É a mesma coisa Eu fiz a mesma coisa É a segunda vez que eu tento fazer alguma coisa Ela quer tentar de novo Vai, galera Vai, Juna Vai, Juna Vai, Juna Eeeeeeeeeeee Olha isso. 21 21 Nossa, ela foi 1 O Estran está sendo o Rei aqui, que fez 22 segundos E o Garganta Gargantinha Eeeeeeee Garganta agora tá todo o conselho de que a gente agora eu tô com dor de cabeça e não estou grato porque É uma bolsa muito bondosa, trouxada pra todos. Propaganda pra... Minalva. Minalva. Água Minalva. Tive doente. Minalva. Mas enfim, o negócio é quatro horas agora, deve ser o quê? Duas e meia. Duas e vinho. Duas e vinte e dois. Céado de Minalva. Pois então, eu tenho que aguentar mais um momento. Com fome, com a cabeça, não mais. A gripe que também está ficando. E de novo não, é o Christian, gente. Pelo amor de Deus. Christian, meu Deus do céu, palestra aqui é meu lindo. Gente, eu quero ser girado. Mas vamos que vamos. Gente, eu quero apresentar pra vocês a pessoa mais fofa da palestra. Olha como é que se é. Repete. Três e mais a água. Eu vou morrer de sede. Absurdo, espécie. Eu, filho, o amor. Eu, filho, o amor. Eu, filho, o amor. Mano, eu tô tremendo tudo. Mano, eu tô tremendo tudo. E aí, galera, tudo bom? Invadindo? É nóis. Deixa eu filmar aí. É nóis. Beijo. Valeu, valeu. Valeu muito pro povo. Cris, tá esse amor. Cris, tá esse amor. Acabei de ver o Christian, mano. Eu tô tremendo tudo. Cris, tá esse amor. Mano, eu tô sem essa. Sem a rua. Seria a vida de novo. Eu tô com a garganta seca. A boca seca. As pernas tremendo. Mano, mano, melhor pessoa. Humildasso. Mano, se eu tivesse a oportunidade de falar com ele, ajuda aqui no canal. Aposto que eu falo tamo junto. E falou tamo junto, velho. Mano, Christian Figueiredo é o cara. É o cara. É o cara. Christian Figueiredo é o cara. Agora, oito horas da noite. Sem comer nada. Vambora. Tô casado com fome. Com sede. A fome já vai passando. Assim que o Marmoré. Mano. É surreal. Foi boa vez que eu encontrei flip a zero. Tipo. O cara fala nos trem, mano. Eu tô sem palavras, velho. A gente tá aqui esperando o ônibus, porque eu não sou obrigado. Eu tô super casado. Na verdade, eu não sei como é que eu tô agora, não. Eu sei que eu tô... Não sei. Mano. Melhor experiência. Então, galera. Finalmente tô em casa. O Banzé aqui. O dia foi muito bom. Foi muito bom ter conhecido pessoalmente o Christian Figueiredo. Christian, eu te disse lá na hora lá, mas falar de novo, você é uma inspiração pra mim. Eu queria ter tido a oportunidade de falar do meu canal pra você e tudo mais. Mas... Ainda vou conseguir. Um dia ainda consigo. Eu quero muito crescer. E eu sei que o senhor pode me ajudar. Mas é isso. Porque o dia todo na rua, o dia foi bom. Foi muito bom. Conheci bastante gente nova. E quero mandar também um beijo pra minha amiga Gabriele. Um beijo, tipo assim, ó. Mentira. Sabe, você? Mandar um beijo pro meu amigo Gabriele Rayane. Beijo pra você. E é isso, galera. Até semana que vem. Com mais um vídeo pro canal. É nóis. Falou. Fui.